Olá, 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 meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô vendo aí que vocês estão gostando da receitinha aqui de pasta italiana, tá gostosa, né gente? Tem cada pasta maravilhosa. O que eu gosto aqui da Itália? É que tem várias variações na cozinha, a cozinha é muito amplia e você pode aprender realmente muito com a cozinha italiana, gente. A parte que é a cozinha italiana é considerada uma das melhores no mundo, justamente por quê? Porque tem várias variações. Então, assim, cada dia, se você quiser, você pode comer uma coisa nova, um doce novo, uma pasta nova, qualquer... Tem várias receitas, gente, é muito vária realmente aqui. Então, espero realmente que vocês estejam todos gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e, ó, meus amores, um beijo no coração daqueles que entraram aqui dentro. Então, fique sempre entrando, tem sempre novidade, sempre receita nova pra vocês, tá bom? E, ó, e pra começar, vamos começar com a nova receitinha. Hoje eu vou fazer aqui o meu almoço e vou fazer um sugo com um pouco de brócolis, o que ficou aqui de ontem à noite. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem recuperar eles e fazer aquela pasta maravilhosa pra você comer, tá bom? Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Então, meus amores, pra receitinha de hoje, a gente vai utilizar os nossos brócolis que ficou de ontem à noite, tá bom? A gente vai utilizar uma cebola, uma cabecinha de alho, o queijo da preferência de vocês. Eu vou usar esse queijo aqui duro, que é pra ralar, tá bom? Vou usar também o nosso bacon em cubinhos, em cubinhos, tá, gente? Aqui a gente compra em cubinhos próprio pra fazer molhos pra a nossa pasta. E vou usar também, ó, molho de tomate caseiro. Essa receita de molho de tomate caseiro tem aqui nos vídeos, tá, gente? Aqui no YouTube, vocês entram e dão uma olhadinha. Foi um molho de tomate que a gente fez. Então, eu já tô começando a utilizar ele e a gente vai terminar de utilizar esse baratinho aqui. O nosso óleo. E a gente agora vai começar com nossos ingredientes. Então, meus amores, pra começar, eu botei a cebola pequena, uma cabeça de alho, tá? E umas cinco colheres de óleo de oliva ou óleo da preferência de vocês, tá bom? Hoje, meus amores, eu vou usar essa pasta daqui, tá? Que aqui na Itália se chama Conquilheta, ok? Ela se chama Conquilheta porque elas são assim, ó. Dessa forma. Deixa eu pegar aqui, elas são muito pequenas. Essa é a versão pequena, mas também tem a versão um pouco maiorzinha. Ó, elas são assim, tá, gente? Elas são essa mesura, mas vocês vão procurar a pasta que vocês quiserem aí no Brasil, tá? Eu vou usar essa aqui que se chama Conquilheta porque é pequenininha, né? Mas ela quando tá na pasta que cozinha, ela diventa um pouquinho média, tá? E a gente vai usar essa aqui. No fratempo, dourou já o alho com a cebola. A gente coloca o nosso beco, que aqui se chama pancheta. Aqui se chama pancheta, gente. Vamos aprender um pouco o italiano. E aqui é pancheta. E a gente vai rotolar um pouquinho aqui, ó. Rosolar ela um pouco. Pra depois a gente vir com os outros ingredientes. No fratempo, coloca a nossa pasta. No fratempo, coloquei já a nossa pasta aqui. Agora aqui a gente vem com o nosso tomate. Colocou o nosso tomate. A gente agora aqui vai colocar um pouco de sal a gosto. Eu vou colocar também um pouco de pimenta. Uma pitadinha de sal. Outra de pimenta seca, mas vocês podem usar o tempero mesmo, tá, gente? Ao lugar da pimenta, vocês usam o tempero, tá bom? Vamos dar uma mexidinha e deixar aqui uns dois minutos. Com esse aqui, meus amores, com os brócolas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, tentar fazer os pedacinhos pequenininhos assim, ó. Tá? Então, esses pedaços mais grandes, a gente agora vai cortar ele todinho e fazer o mais pequeno que a gente conseguir. Então, meus amores, aqui eu cortei o meu assim, tá? Mas vai da preferência de vocês. Se vocês quiserem um pouco maiorzinho, pode ser também, tá? E aqui, já se passou os nossos três, quatro minutos, vai diretamente junto com os outros ingredientes. A gente agora coloca tudo. Colocou, mexeu, dá uma mexidinha e deixa no fogo baixo, tá, gente? Deixa aqui no fogo baixo uns dois minutos, três minutos a mais, tá bom? É super rápido essa receita e ela fica super gostosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. E aqui, pra quem não come cebola e não gosta de cebola ou nem alho, pode ser também fazer sem, tá? Mas vocês escolhem um ou outro, tá bom, gente? Aqui a gente deixa a bolinha mais aqui um pouquinho, por dois, três minutos, no fogo baixo, enquanto a nossa pasta fica pronta. E aqui no fratempo, meus amores, eu raleio, tô ralando o queijo, né? Tô ralando dessa grossura aqui. Se você estiver em casa, o ralador é essa parte aqui que eu tô usando, tá bom? Eu uso essa porque assim faz esses pedacinhos aqui, ok? No fratempo, a nossa uriquetinha aqui é pronta. E o que que a gente vai fazer? Vai pegar ela diretamente e botar aqui, porque assim vai um pouco de água também. A gente vai fazer esse procedimento com todos, assim. Então, meus amores, sempre no fogo baixo a gente dá uma mexida, tá, gente? A gente mexe, mistura bem misturadinho. Sempre no fogo baixo, porque ainda a gente vai deixar ela aqui por uns dois minutinhos. Porque eu, assim que eu tirei ela, eu tirei ela com a pasta ardente, tá, gente? Ó, bem durinha ainda, tá vendo? Ardente. Ok? Não é mole. Então, a gente vai terminar a cultura dela aqui diretamente na panela. Então, a gente, com fogo baixo, vai deixar uns dois, três minutos a mais, tá? Lembrando que aqui a gente come uma pasta um pouquinho mais ardente, mais durinha, tá? A diferença aí da gente no Brasil que come uma pasta mais molezinha, aqui na Europa eles comem uma pasta mais ardente, tá bom? Quem viajou pra aqui já sabe como é, e quem não viajou agora tá sabendo. Aqui a gente come uma pasta mais durezinha. Então, aqui a gente vai deixar, mexeu tudinho, misturou. A gente agora vai deixar pra uns dois, três minutos, e depois a gente vê como ficou. Então, meus amores, aqui se passaram já os dois, três minutinhos. E eu agora vou finalizar com o nosso queijo que a gente ralou aqui, tá? Eu vou colocar ele todo, porque a gente que gosta de muito queijo, bota muito queijo. Mas não muito dá a desagerar não, tá, gente? Um punho assim tá ótimo, tá? Então, assim, nada com desagero, né? Que as coisas ficam bem. Olha só, gente, que pasta perfeita com o nosso brócolis. Olha só que maravilha que ela tá. Olha, gente, que bom tá. Olha, olha a nossa orequeta aqui com brócolis. Que maravilha que ela veio, né, gente? Não é muito bom? Então, lembrando pra vocês, se vocês estão gostando desse vídeo, Compartilha esse vídeo, tá, gente? Com seus amigos, com a família. Vai ajudar bem muito. E muito obrigada, já da agora, pra aqueles que vão se inscrever. Deixe o seu joinha. Qualquer dúvida, escreve aqui. Que eu vou ficar respondendo todos os comentários, tá bom, gente? E lembrando pra vocês também, entrar aqui no canal. Tem várias outras receitas. Tem várias outras novidades. E vai chegar sempre novidade. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o sininho ali. Dá um joinha também, porque assim vocês ficam sabendo todas as novidades que tiver por aqui. Tá, gente? Olha só que maravilha. Dá água na boca, né, gente? Isso sim, é uma pasta perfeita. Olha que maravilha, gente. E agora, porque como eu gosto de um pouquinho de queijo a mais, eu, nesse momento, coloco um pouco de queijo a mais. Olha só. Que maravilha. Faz essa receitinha na casa de vocês, meus amores. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receitinha. E que vocês realmente vão gostar bem muito mesmo. Faz aí na casa de vocês e me faz saber se vocês gostaram ou não. E aqui, meus amores, eu botei um pouco mais de queijo pra finalizar e vamos comer. Bom apetite pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.